O Cruzeiro voltou a treinar hoje com o Rafa Silva e o Willio Oliveira liberados para uma transição, em breve vão para a preparação física, não sei se ainda vão para o jogo de sábado, acho pouco provável, mas vamos aguardar principalmente aí uma possibilidade quem sabe do Rafa Silva, que ficou pouco tempo afastado por causa da lesão muscular que ele teve, vamos aguardar então como será essa recuperação. Quem está fora é o Giovanni Jesus e aí uma baixa importante para o Pessolano, porque ele só tem um Rômulo à disposição para a ala direita ou vai improvisar? Vamos ver, ao longo da semana ainda tem quarta, quinta e sexta, três dias para ele definir o time que joga diante da equipe do Tombense. Vamos lá, começando com a informação, depois de falar do treino, sobre a reformulação na base. Vários jogadores vão sair, principalmente no time sub-20, eu trouxe alguns nomes mais cedo, tem outros nomes que não vão ficar, o Bolívia, que é meia, o Ender, o zagueiro, enfim, outros atletas vão ser liberados também pelo Cruzeiro numa reformulação. E aí eu busquei alguns dos motivos, jogadores que vão estourar a idade de sub-20 e não tem um plano para profissional, questão financeira, questão de ter que comprar direitos de atletas, aí por exemplo, envolve o Mitkov, que pertence ao Aldax. Então, será uma reformulação e ao final deste processo o Cruzeiro deve explicar por que tomou essa decisão, por que está fazendo essa reformulação, então vamos acompanhar ao final deste ciclo, o clube vai se pronunciar e explicar qual o processo, qual o critério para se chegar nesta reformulação na base do Cruzeiro, tanto que outros atletas estão sendo contratados. Ontem eu falei do centroavante, lá do Volta Redonda, Cruzeiro trouxe um jogador da Ferroviária recentemente, enfim, atletas vão chegando, outros vão saindo, é a reformulação que passa a base do Cruzeiro. No profissional, eu falei mais cedo sobre o Oliveira, zagueiro, e o Cruzeiro negociando com o Atlético Goianiense, a permanência do atleta, tudo caminha para que isso vai ser um desfecho positivo para o Cruzeiro. O Atlético Goianiense vai deixar de vender o atleta para os Estados Unidos, tem uma proposta para a compra de 50% dos direitos econômicos, mas repito o que disse o presidente do Atlético, o Adson Batista, que quer manter a boa relação com o Ronaldo e que por isso vai negociar o jogador com o Cruzeiro, por um valor menor, mas é opção de compra e vai facilitar esta opção de compra de 70% dos direitos econômicos do jogador. Um outro zagueiro foi oferecido ao Cruzeiro, o Dunkler, 30 anos, foi revelado pelo Vitória, passou pelo Botafogo, rodou aí clubes de Portugal, do Japão, estava por último no Al-Ali da Arábia Saudita, o jogador está livre no mercado, não teria custo caso o Cruzeiro se interesse, vamos aguardar esta situação. Dunkler então, 30 anos, zagueiro oferecido ao Cruzeiro. Agora o negócio que está praticamente fechado, eu já dou como fechado, vai ser jogador do Cruzeiro, é o Wesley Gasolina, lateral direito, 22 anos, nesta quarta-feira, a informação que eu apurei, é que ele assina toda a papelada, a rescisão de contrato com a Juventus, ele vai estar em Turim, para fechar os detalhes e ser liberado para viajar a Belo Horizonte, para fazer os exames médicos e assinar contrato. Então demorou um pouco aí, porque a Juventus estava nos Estados Unidos, e tem toda essa questão de fuso horário, e agora sim, nesta quarta então, toda a papelada será assinada e o jogador virá a Belo Horizonte. Obviamente não vai ser anunciado agora pelo Cruzeiro, o Cruzeiro vai esperar ele chegar, fazer os exames, assinar contrato, mas a negociação está praticamente sacramentada, e a gente pode afirmar aqui que o Wesley Gasolina, 22 anos, será reforço do Cruzeiro para a lateral direita. Eu vi muita gente falando, tinha que chegar para sábado, aí também não, né? Vai esperar um tempo aí, para ele ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano. Tá falado, pessoal? Fala, Nação Celeste! Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para poder ficar sempre informado do nosso Cruzeirão, clica muito aí no like se gostou, e não se esqueça de compartilhar muito com a galera. Que somos loucos da cabeça Amamos o Cruzeiro que interessa